Quantas vezes resolveste os meus problemas Quantas vezes prometi e não cumpri Quantas vezes predominou meu ego E guiado como cego não queria ver Quantas vezes me animastes no caminho Me dando forças para eu prosseguir Quantas vezes eu de tanto errar Resolvi te deixar Mas tu foste me buscar Não posso te deixar Eita glória a Deus, não posso te deixar Jesus Queridos, amados e amadas do Senhor Jesus Bom dia A paz do Senhor Jesus Que Deus abençoe a sua vida Que o Senhor abençoe a sua família Que Deus lhe dê saúde Que o Senhor conceda tudo aquilo que deseja o seu coração Quero começar pedindo para você se inscrever aqui no canal Ajudar o canal a crescer Para você compartilhar esta mensagem e esta oração da manhã Com pelo menos 10 pessoas Ajude o canal a crescer Você vai estar ajudando a fazer a obra do Senhor Jesus Tá bom? E olha, coloca nos comentários aí o seu pedido de oração O pastor Chico Chagas, com a permissão de Jesus Cristo Vai três vezes a Israel São três caravanas nos passos de Jesus A primeira, agora saindo dia 14 de junho Nós vamos levar todos os nomes colocados em nossos cadernos de oração Para orarmos por você e pela sua família Nos lugares mais sagrados do mundo Onde Jesus operou grandes milagres e maravilhas Pastor, quanto é que eu vou pagar? Nada É só você colocar aí o seu nome e o nome da sua família Que o nosso calcente está anotando tudo Se você fizer aí nos comentários Pedir, eu quero que vocês orem por mim Pela minha família, fulano, cicrano, beltrano Vamos colocar no nosso caderninho para levar E você vai acompanhar pelo Youtube A gente orando por você, pela sua família Na Terra Santa Nas três caravanas que vamos para Israel Em nome de Jesus nós vamos subir no Monte Sinai Lá onde Deus falou com Moisés na Sarsa Ardente E lá vamos orar por você, pela sua família Amém Vamos para a mensagem agora Vamos trazer uma mensagem do coração de Deus para o seu coração Preste atenção no que Deus vai falar com você A palavra do Senhor vai nos dizer, amados Em Mateus 28, 18, 19 e 20 Presta atenção Então Jesus aproximou-se deles Deles quem? Os discípulos E disse Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra Portanto vão e façam discípulos de todas as nações Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês E eu estarei sempre com vocês Até o fim dos tempos Meu Deus, que palavra maravilhosa, que palavra linda Glórias ao nome santo de Jesus Cristo A palavra de Deus diz no Salmo 96, 3 Anunciem a glória de Deus entre as nações Seus feitos maravilhosos entre todos os povos A minha missão e a sua missão é fazer a obra de Deus É ensinar as pessoas que estão sem Deus Que há um Deus Há um Deus que se preocupa com eles Há um Deus que cuida deles Há um Deus que os ama Há um Deus que tem direção para as suas vidas E nós precisamos Precisamos passar isso Para os nossos amados irmãos e irmãs Quantas pessoas, meus amados Não tem aí no mundo do pecado Sofrendo, morrendo Pessoas dependentes de drogas Dependentes de comprimidos Pessoas que já não tem nenhuma razão para viver Que estão precisando exatamente Serem alcançados pelo poder de Deus E como é que o poder de Deus Vai se manifestar na vida dessas pessoas? Através de mim Através de você que me escuta aí Quando você compartilha um vídeo desse Você está fazendo a obra Está sendo um missionário Uma missionária de Deus Está levando a palavra de Deus Para corações que muitas vezes Estão pensando até em tirar a própria vida Então você está gerando vida Você está gerando esperança Você está levando a esses corações A palavra de Deus que liberta Que cura Essa palavra maravilhosa Que transformou a sua vida A minha E vai transformar de outras pessoas Se nós fizermos isso Que Jesus disse Vão Façam-se discípulos De todas as nações Ensinando a eles O que eu ensinei a vocês Oh glórias a Deus A palavra santa do Senhor Tem essa ordem para todos nós E Deus disse assim Em atos dos apóstolos No capítulo 1 No versículo 8 Mas vocês receberão poder Quando o Espírito Santo descer sobre vocês E serão minhas testemunhas Em Jerusalém Em toda Judéia e Samaria E até os confins da terra Olha a ordem de Deus Ficai em Jerusalém Até que sejam revestidos Do Espírito Santo Hoje nós temos Esse Espírito Santo Dentro de nós Nós temos isso Dentro do nosso coração Nós não podemos ser Aquele profeta Aquele discípulo Fujão Não Nós temos que cumprir Com o que Deus Determinou para nós Devemos pregar A palavra A toda criatura Ensinar para elas Que o nosso Deus É Deus de mistério É Deus de poder É Deus grande Você tem que entender Meu amado irmão Que a palavra de Deus É uma palavra Que tem um poder incalculável Essa palavra Ela vai levar vidas Aos pés de Jesus Vidas que o inimigo Gostaria de destruir Vidas Que você vai anunciar A ela A Jesus Cristo E ela vai deixar De ser destruída Olha o que disse O profeta Isaías No capítulo 52 No versículo 7 730 anos Antes de Jesus nascer Ele disse Como são belos Nos montes Os pés daqueles Que anunciam as boas novas O que é as boas novas A palavra de Deus Que proclamam a paz Que trazem boas notícias Que proclamam salvação Que dizem a Sião O seu Deus reina Aleluia Glórias ao nome Santo de Jesus Cristo Receba essa palavra Hoje no seu coração Para que você Se transforme Num missionário Numa missionária Do Senhor Não deixe morrer As pessoas Que estão do seu lado Há poder Há poder na sua voz Quando ela Pronuncia A palavra de Deus Abra sua boca Fale do amor Do poder de Deus Do poder transformador Que Deus tem Para transformar vidas Tem gente Pensando em morrer Que está bem pertinho De você E você precisa Direcionar Uma palavra De salvação Uma palavra De vida Para essas pessoas No meio No meio da sua família Tem gente Cansada Querendo desistir De tudo Mas você Tem a palavra Da salvação Do Senhor Na sua boca No seu coração Não perca A oportunidade Diga para essas pessoas O tamanho Que é o amor De Deus E Deus fará Maravilhas Através de você Tudo Que Jesus quer É um coração Disposto A servi-lo Para ele encher Do Espírito Santo E mandar E anunciar O seu evangelho Talvez hoje Seja o dia Que você comece O dia ouvindo Esta mensagem E decida Eu vou levar A palavra de Deus A toda criatura Eu vou compartilhar Este vídeo Eu vou levar Esta mensagem Aos corações Eu vou ter participação Na salvação Das pessoas Deus disse Que quem ajuda A salvar uma alma Acrescenta Uma pérola Na sua coroa De salvação Aleluia Então que você Seja essa pessoa Meu irmão Minha irmã Essa pessoa Interessada Em acrescentar Pérolas A sua coroa De salvação Não tenha medo De pregar a palavra Pregue Você não vai Estar incomodando Não Você tem que Pregar a palavra Mesmo que a pessoa Não queira ouvir Mas direcione Uma palavra E diga para ela Eu vou estar Orando por você Eu vou estar Clamando a Deus Pela sua vida Eu vou estar Pedindo a Deus Que transforme A sua vida E essa pessoa Vai ser cheia Do Espírito Santo De Deus Porque Deus Honra Os seus filhos Quando você Abre a boca Para fazer A obra do Senhor Deus vai honrar Tudo aquilo Que sair da sua boca Deus vai tornar Realidade Quando você Vê um doente Um enfermo Ore por ele Quando você Vê alguém Numa fila Num banco Numa casa lotérica Num hospital Seja onde for Falando que Alguém da família Está doente Que não está bem Diga Deixa eu fazer Uma oração Por ele Como é que é O nome dele É fulano de tal Senhor meu Deus Cura fulano Senhor faz a tua obra Senhor tem misericórdia Dessa vida Porque Deus Vai honrar Sua oração Vai curar Esta pessoa E o Senhor Será glorificado Pela sua disposição A sua vontade De se vir a Deus Tá bom Meu amado irmão Minha amada irmã Tomou posse Dessa palavra Então vamos orar Agora Vamos orar Vamos dizer Para Deus Deus Tu és lindo Senhor Deus Tu és maravilhoso Aleluia Como é bom Te servir Como é bom Ouvir a tua voz Como é bom Sentir a tua presença Deus Oh paizinho querido Como é bom Senhor Levantar a nossa voz E anunciar A tua salvação Pai Nós estamos pedindo Nesta oração Da manhã A tua bênção Deus Sobre a vida De todos os teus Filhos e filhas Paizinho querido Sobre a vida De todos os Missionários Pai Sobre a vida Senhor Dos nossos moderadores E moderadoras Dos nossos pastores E pastoras Dos nossos obreiros De cada irmão Senhor Que traz o seu Dismo A sua oferta Para esta obra Não parar Eles são obreiros Do teu reino E nós pedimos A tua recompensa O derramado O derramado O teu santo Espírito Sobre a vida Dos teus Filhos Oh paizinho querido Deus amado Abençoa teus Filhos e filhas Derramando Das janelas Dos céus Benção Sem medidas Senhor 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 Responde com vitória Do teu abraço Do adversário Pai Deus É nos teus Braços Que nós Descansamos É nos teus Braços Que nós Encontramos O teu Apoio Por isso Estamos aqui Paizinho querido Deus amado Para pedir A tua Benção O derramado Teu santo Espírito Sobre nossas Vidas Abençoa Pai Poderosamente Cada um Dos teus Filhos e filhas Derramando Senhor Sobre nossas Vidas A alegria De te servir E estarmos Na tua Presença Muito obrigado Senhor Abençoa Todos No nome Santo De Jesus Cristo É o que Pedimos E agradecemos Amém Jesus Amém Amém Glória Deus Olha Aqui Ela está Aqui Olha Você não Tinha visto Ela Olha Que ovelhinha Mais Imunitinha Queridos Amados Muito obrigado Inscreva-se No canal Ajude o canal A crescer E compartilhe Esta oração Esta mensagem Beijo No coração Das nossas Ovelhinhas Viu Muito obrigado Em nome De Jesus Cristo Daqui a pouco A permissão De Jesus Nos encontramos No culto Do lar Para fazermos Um culto lindo Cultuarmos O santo nome De Jesus Fiquem na paz Deus abençoe A vida De todos Agora e sempre Amém 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 Obrigado.